Eu vim da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, de família simples e sem muitos recursos. E mudei minha vida pelo meio que considero o mais democrático, o concurso público. Essa é a minha história. Eu sou José Isalves, analista de TI no Supremo Tribunal Federal, professor e coordenador no GRAM Cursos Online. Eu sou natural de Duque de Caxias, uma cidade da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Desde pequeno, eu e meus irmãos vivemos em uma família onde meus pais não tinham muitos recursos. Apesar de não termos que outras crianças com melhores condições tinham a época, nunca nos faltou educação. E eu me lembro até hoje de uma frase que minha mãe repetidamente dizia para mim, meu filho, estuda para ser alguém na vida. E isso fez com que eu sempre buscasse estudar, me dedicar para poder, quando adulto, ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor também para eles. Na minha adolescência, a situação financeira na minha casa não tinha melhorado tanto. A gente ainda passava por diversas dificuldades, eram muitas restrições. Então foi aí que um dia, passando por uma banca de jornal, eu vi um anúncio de um edital, o concurso da Marinha do Brasil. Fui lá, me inscrevi, fiz o concurso e fui aprovado. Entrei para a Marinha, fiz o curso de formação e comecei a minha carreira na Marinha. Só que, após alguns anos, depois de já ter uma carreira consolidada, eu pensei, há outras possibilidades. Preciso fazer a minha faculdade, que eu havia me apostergado por um tempo por conta da carreira. Retomei a faculdade. Eu servia no navio de guerra, o navio viajava e era muito complicado, né? E por vezes, eu fazia trocas, serviços que eu tinha que dar durante a semana, os plantões, né? Para o final de semana, ou seja, eu abdicava do meu final de semana para poder não perder as aulas da graduação. E foi assim, durante alguns anos, que eu concluí a minha graduação. Então, eu vim para Brasília. Quando cheguei aqui em Brasília, eu fiz uma pós e já comecei o processo de estudo para outro concurso público. Uma coisa, assim, que eu me lembro da minha preparação é que muitas pessoas próximas diziam para mim Poxa, mas você já tem uma carreira. Para que você ainda continua estudando tanto? E eu dizia assim, não, eu sei que eu posso mais. E o saber que eu posso mais é que me motivava a continuar estudando. Sempre contando de que uma hora a minha vez iria chegar. Teve momentos em que eu pensei, poxa, acho que eu vou desistir. Não estou aguentando mais, é muita abdicação, eu não estou vivendo. Estou focado nisso há algum tempo já e eu acho que não é para mim. E eu, por muitas vezes, eu abdiquei de horas de sono para poder estudar. Só que no mesmo tempo que eu parava por pensar que não dava, eu olhava a minha situação e eu falava assim, poxa, não é essa a vida que eu quero para mim. Então, foi assim que eu, como militar, fazendo a pós-graduação na UNB, estudando para concurso, consegui a aprovação no STF. Mas eu fiz alguns concursos antes, né? Eu acho que teve algumas em torno de umas 10, uns 10 concursos, umas 10 reprovações aí. E o interessante é que na minha prova, uma coisa que eu sempre falo com o pessoal quando eu comento sobre a minha prova, é que no dia da minha prova isso veio bem claro. Eu peguei a prova e comecei a responder. Toda aquela bagagem que eu acumulei estudando, me serviu para que naquele momento aquela fosse a minha prova. E quando eu terminei a prova, eu terminei com a sensação de que, poxa, ou eu estou enganado. Essa prova estava muito fácil. E não é porque ela está fácil, é porque você está muito bem preparado. Quando veio o resultado, na objetiva então, que eu fiquei entre os primeiros lá na objetiva, eu só caí um pouco depois na discursiva, eu falei assim, né? Pô, o sonho é possível, eu estou dentro dessas vagas. Eu fiquei naquela viagem, né? Parece que o mundo parou para mim. Eu vivi aquilo, eu falei assim, cara, eu vou ser chamado para trabalhar na Suprema Corte do País. Eu vou ser analista de TI na Suprema Corte do País. E aí eu falei assim, pô, será que isso é verdade mesmo? Isso está acontecendo comigo? E assim, eu fiquei guardando isso, né? Comentei só com algumas pessoas próximas. E quando realmente aconteceu, que eu fui nomeado e tal, eu falei assim, cara, não é um sonho, né? Foi um sonho. Ter um cargo público hoje, num país que a gente vive, num país de incertezas, é interessante porque te dá tranquilidade. E você não vai chegar um dia no seu local de trabalho e ser mandado para o RH, porque você está sendo dispensado. Ter a sua remuneração todo mês certinho, na sua conta, faz com que você tenha tranquilidade para aprender, desenvolver mais habilidades e entregar até um serviço de mais qualidade dentro do órgão que você trabalha. Ou seja, entregar um serviço de qualidade para a população, porque isso é finalidade dos órgãos e das entidades públicas. Então isso é muito bom. Logicamente que até a vida da gente muda, porque a gente ter essa tranquilidade faz com que a nossa vida como um todo, a nossa vida social, nossos relacionamentos melhorem, porque você tem aquela tranquilidade de prover alimento para a sua casa, de você poder ter o dinheiro para poder ter um lazer, você poder comprar algo que você queira muito. Então isso aí faz toda a diferença na vida da pessoa, você faz com que você tenha realmente qualidade de vida. Bom, assim que eu entrei no STF, eu conheci um colega da TI também, que era professor na Universidade aqui de Brasília. Eu falei assim, cara, eu tenho uma vontade enorme de dar aulas também. A docência faz parte de mim, eu sempre gostei de dar aulas. Aí ele falou assim, tudo bem, Joyce, assim que tiver uma oportunidade lá, eu te falo. O interessante foi que um mês após essa conversa, ele me chamou e disse que havia uma possibilidade, uma vaga nessa instituição de ensino superior para professor. E eu comecei a dar aulas. Foi então que após uns quase de dois a três anos dando aulas na graduação, que houve o convite do GRAM para fazer um teste. A gente estava começando o projeto na área de TI, de cursos para a área de TI. E eu fui lá, fiz o teste, comecei as gravações, que eu já tinha um histórico de aprovação, eu tinha já essa experiência na docência. Fui convidado posteriormente, depois de um certo tempo do início do projeto, a ser coordenador dos cursos. Então eu montei uma equipe hoje, que é uma das melhores equipes de professores de TI para concursos públicos do Brasil. E nós estamos aí aprovando vários e vários alunos. O tempo todo a gente recebe nas nossas redes sociais, eu recebo alunos dizendo que foram aprovados e que estudando com a gente no GRAM. Essas mensagens que, para mim, são um combustível. Saber que, por meio do meu trabalho, eu estou conseguindo ajudar pessoas a mudarem suas vidas assim como a minha vida foi mudada através do concurso público. Atrás, quando eu comecei a me preparar para concurso, eu vi alguns professores de cursinho dando aula e eu dizia assim, um dia eu vou ser servidor público e eu vou dar aula para o cursinho também. Eu tinha isso para mim. Hoje eu sou servidor público e também professor do maior curso preparatório para concursos do Brasil. Então, o meu sonho se tornou realidade. Se eu, vindo de família humilde, numa cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, conseguir hoje estar ocupando um cargo de analista na Suprema Corte do país, você também pode. Sou José Isalves, analista de TI no Supremo Tribunal Federal, professor e coordenador no GRAM Cursos Online. Aqui, todo mundo pode. Eu sou GRAM.